Temos muito a aprender com o passado? Muito. Temos muito a aprender com o passado. Eu penso que não há nenhum povo, nenhuma sociedade que não tenha que estudar o seu passado para compreender o presente, e naturalmente para a perspectiva do futuro. Em Moçambique, esse estudo do passado tem acontecido e tem tido efeitos práticos no futuro? Tem, se calhar não tanto de um passado mais antigo, mas de um passado mais recente, mas mesmo assim há estudos que apontam para um passado mais antigo, já com produção, portanto, desse passado, dessa história passada. Há hoje um núcleo forte de arqueologia. Eu não lhe chamo pré-história, mas porque eu acho que... Enfim, não há pré-história. Não gosta desse momento de clivagem que dizem que é o que tem a ver com a escrita, não é com a invenção da escrita que passa a haver história, antes disso é a pré-história. Não concorda com essa distinção? Não sei se concordo ou se discordo, mas não gosto. Porque tudo faz parte da história, não é? Tudo faz parte do processo evolutivo. Exatamente. Mas há um núcleo forte de arqueologia que nos tem trazido bastantes, portanto, representações desse passado mais antigo. Isso é importante. E isso tem ajudado, naturalmente, os investigadores mais novos que buscam toda essa informação e, naturalmente, também a interpretação que se faz desse passado para produzir novas histórias. Portanto, está-se num momento em que falta uma história de Moçambique enfim, geral, ainda que geral, mas uma história de Moçambique a sério, completa. E que possa até originar um curso superior à história de Moçambique. Qualquer país tem um curso com a sua história, não é? Faz parte. Pegando no título desta mais recente obra que escreveu com, portanto, Augusto Nascimento, Aurelio Rocha, Eugênio Rodrigues são os autores deste Beira, um livro que olha para uma cidade muito importante de Moçambique e olha para a sua história e para o seu passado. Não resisto a perguntar-lhe, olhando para o que aconteceu com o ciclone Idai e com o ciclone Kenneth, estudámos a história da Beira o suficiente para olhar o futuro e evitar desgraças como aquelas que aconteceram? É uma boa pergunta. Eu acho que, sim, estuda-se a história, só que não se preveem ou não se podem prever situações destas. De facto, este ciclone Idai foi algo que não é muito conhecido, tivesse acontecido anteriormente em Moçambique. Portanto, não tem registro histórico de um ciclone com esta dimensão que destrói 90% da cidade. Exatamente. Com esta dimensão, não. Com esta dimensão, não. Portanto, há hoje estudos, aliás, os estudos até mais antigos do que este da Beira mostram que a Beira tem, é uma das cidades moçambicanas, que tem mais situações permeáveis para que este tipo de fenómenos... E sobretudo as consequências do fenómeno, como as cheias, não é? A cidade tem uma altitude muito baixa e está em leite cheia. Depois do Idai, agora, recentemente, há coisa de... Há menos de um mês, houve novas cheias na cidade da Beira. Exatamente. Portanto, uma situação que já era frágil e ainda se fragilizou mais. Ainda se fragilizou mais. Existe uma ligação concreta entre a sociedade e a academia, porque muitas das vezes, e não é só em Moçambique, é um problema que eu acho que é transversal ao mundo, a academia fecha-se muito sobre ela própria, faz muitos estudos, mas depois não consegue fazer a aplicação desses estudos na realidade, ou que sejam, pelo menos, uma base importante para pensar as políticas do futuro. De facto, é assim? A academia está desligada do resto da sociedade? De certa forma, sim. Mas não é... Não há culpas disto. Não quero atribuir culpas a ninguém disto. Mas é porque nem sempre a academia é compreendida pela sociedade e, portanto, muitas vezes há coisas que se quer fazer e não se consegue fazer. Não se consegue fazer por várias razões. Há sempre aquela razão, enfim, principal, que é a falta de dinheiro, a falta de financiamento. E é uma realidade. Mas também é uma boa desculpa, não é? Não, não é. O dinheiro serve sempre como uma justificação. Pois, mas é uma realidade para todo o país. Exato. Não é só para a investigação, não é só para as ciências sociais. Portanto, há... Até porque alguns autores da literatura, nomeadamente com romances, têm conseguido afirmar-se no mundo, têm conseguido o granjear de muito mediatismo. Sim, sim, sim. Independentemente do seu valor, que é muito e são muito importantes. Mas o mesmo não acontece na Academia em Moçambique, por exemplo. Não há grandes estudiosos que tenham a mesma projeção no seio académico. Existe aqui uma dictomia norte-sul em que o norte olha com desconfiança para as universidades do sul? Bom, isso, isso, isso eu acho que existe. É uma realidade. Agora, o facto de a literatura ser mais projetada a nível internacional, a literatura moçambicana, através de alguns nomes de referência, não é? Toda a literatura... Exatamente. Também não são assim tantos os autores. Não é que tem essa projeção. Há muitos autores, há muita produção, mas poucos chegam ao mercado internacional. no mercado internacional. No entanto, há, de facto, a literatura tem uma característica particular muito especial, é que ela, de facto, é, digamos, pode, pode assumir este papel de representação do país, de um país, não é? Como a música, de certa forma. Exatamente. Agora, os estudos académicos, toda esta produção académica, tem mais dificuldade. Mas ela existe. Porque há investigação feita em Moçambique e produção resultante dessa investigação. Só que ela, de facto, é muito, fica muito limitada ao, portanto, ao interior, não é? Um autor, um estudioso moçambicano queira publicar numa revista indexada das internacionais, onde os académicos vão publicando os seus trabalhos, tem a mesma facilidade em fazê-lo do que um autor europeu? Tem, tem mesmo. Não é visto de outra maneira? Não é visto de outra maneira. E há muita produção, portanto, de autores moçambicanos das ciências sociais, da sociologia, da história, da ciência política, que têm produção em várias revistas internacionais. Nós, nos nossos currículos, quando fazemos os nossos CVs, dizemos sempre, tem tantos livros publicados e vários artigos em revistas nacionais e estrangeiras da especialidade. faz parte da reputação de um bom académico, até porque mostra que se vai atualizando. O seu percurso é muito ligado à história. Há quem queira fazer futurologia com base na história, acha que é um raciocínio correto olhar para o passado e pensar que ele se vai repetir mais ou menos da mesma forma num futuro próximo. Isto para lhe perguntar, como é que acha que será o próximo ano de 2020, quase num exercício de futurologia? A história ensina-nos que alguma coisa vai se repetir no próximo ano? Bom, eu espero que não. Eu espero que não. Ou se alguma coisa se repetir que seja boa. Mas, que seja melhor. Mas, eu não concordo muito quando se diz que a história não se repete. Na verdade, nós acabamos por concluir ao longo da nossa história que há coisas que acabam por se repetir. Por normas más, não é? Por normas más. Por normas más. Mas, e é isso que temos que, que é preciso evitar, não é? E isso só se evita conhecendo a história e estudando. Conhecendo a história e investigando. E esse é o grande problema. Eu disse há bocado que há uma investigação, há investigação em Moçambique, só que é uma investigação que tem muito poucos apoios, não acabamos essa parte. Exatamente, não há financiamento para a investigação. Exatamente, há muito pouco financiamento ou quase nenhum. E sobretudo nas ciências sociais, há muito menos. As ciências exatas, as matemáticas, normalmente se granjeiam de mais simpatia política. se granjeiam mais. E agora com, enfim, com a nova situação em Moçambique, da descoberta dos novos produtos naturais. O gás natural. Exatamente. E a possibilidade de retorno económico, portanto, este lado é apoiado. Exatamente. Hoje incentiva-se não só a criação de cursos específicos para estas áreas, como também, portanto, financiamentos para a investigação nessas áreas. Queremos correr depressa demais. Sendo que a sociedade é que está na base de todos esses investimentos e, portanto, as áreas das ciências sociais devem também granjear de grande parte de investimento. Só que as ciências sociais têm sempre este problema, não é? Portanto, mas são sempre parente pobre da academia. Sejam qual forem os poderes, há sempre uma desconfiança. É verdade. Mesmo no meu tempo de aluno, na faculdade, já ouvíamos esses discursos aqui em Portugal, éramos os parentes pobres da academia. Exatamente. É que somos mesmo. As ciências sociais são importantes para ter aqui o futuro. Olha que 2020 tem mais importância. Mas também em Moçambique elas são muito recentes, atenção. Nós não temos ciências sociais. A universidade, portanto, o ensino universitário existe desde 1963, 63, 64, mas as ciências sociais não estiveram presentes durante essa parte desse período do ocaso do regime colonial. e também não estive presente no pós-independência. Só mais recentemente é que temos ciências.